Já estamos de volta aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters. Estamos decididamente partindo para o último jogo da programação deste sábado. Até aqui os senhores acompanharam Valdimiro Grundmann com a narração de um grande jogo de futsal recém-vindo com a gráfica 3 de maio vencendo a equipe da Lois pelo placar de 3 a 2. No primeiro jogo da programação de hoje tivemos uma goleada FF Futsal venceu Cartolas de Krieger, tanto faz, pelo placar de 8 a 2. E agora eu quero saber do Pilo como é que está encaminhada por parte dos dois treinadores o Adrione e o Juliano a escalação das duas equipes para o jogo de fundo Pilo. Pois é, Central Imóveis e São Paulo. A Central Imóveis mudou tudo aí, os nomes são praticamente os mesmos mas mudou toda a numeração. Então vamos lá, o Andrione vai mandar a quadra. Bom, resta saber o dedo 20... Bom, resta saber quem é o goleiro agora, né? Com a numeração. Deixa eu confirmar. Está ali o Joel, né? No gol está sendo... A Joel número 1, exatamente. Vamos lá, Joel número 1. Ok. João 11. João com a número 11. Dedo com a 21. Dedo tem a camisa de número 21. Heron 10. Heron com a número 10. E Daniel com a 13. Daniel com a número 13 permanece com o número que ele já vinha usando. Repito então, Joel 1. João 11. Dedo 21. Heron 10. E Daniel 13. Tem ainda à sua disposição o Diego. Olha lá, o Dunker com a 18. 18 para o Dunker. 20, Valdir. Com a número 20, o Valdir. Felipe, 22. Felipe com a número 22. Jocinei com a 2. Jocinei com a 2. Jocinei com a de número 2. Wesley com a 15. Jocinei 2. Wesley 15. Tem o Diego. Só tem que confirmar o número do Diego aqui. Que eles acabaram a equipe de Brusque e trocou toda a numeração. Não veio hoje o Nazário. Não tem o Ney. Não tem o André. Não tem o Marcelo. E não tem o Peixe. Cinco jogadores estão fora. Nós vamos confirmar ainda a numeração do Diego. O São Paulo já também oficialmente escalado pelo técnico. Juliano Oliveira. Luan. Número 1. Luan com a número 1. Lembrando que o Parada deve voltar na próxima partida. Ele teve uma contusão na perna direita. Mas segundo a informação do Departamento Médico de São Paulo. Ele deve estar à disposição para o próximo jogo. Então Luan. Número 1. Garrincha 9. Garrincha. Vem com a número 9. Tiago com a 13. Tiago. Número 13. Raul com a 5. Com a número 5. Raul. E 12. Nenê. Nenê. Com a de número 12. Essa é a equipe que começa. Eu tenho Herminho 15. Herminho com a número 15. Felipe. PH com I. 2. Com a número 2. O Felipe. Cauê meia dúzia. Cauê 6. Machado 7. 7 Machado. Guinão 8. 8 para o Guinão. Felipe 10. 10 Felipe. Tyson 11. 11 Tyson. Fernando 19. Fernando com a número 19. E o reforço para hoje. 14 Wagner. Wagner. É a gente nova do São Paulo. Com a número 14. Gente nova. E daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele então. Essa equipe. Repito. Luan. Garrincha. Thiago. Raul. E Nenê. O Pilo. E o goleiro reserva. Já vou confirmar para você. Porque o Parada está fora. O Luan vinha sendo reserva do Parada. Mas seguramente vai ter um goleiro reserva ali no banco. Luan começa o jogo com a número 1. Luan. Garrincha. Nenê. Thiago. E Raul. São os jogadores que começam jogando pela equipe do São Paulo Futebol Clube. Qual é a tua expectativa, Vidal da Luz, para este jogo que vai fechar a tripla jornada deste sábado? Olha, um jogo complicado de você analisar com antecedência. Em termos de favoritismo, coisa semelhante. São Paulo perdeu os dois jogos que fez. Só que fez bons jogos. São Paulo fez dois bons jogos, mas perdeu. A equipe de Brusque, o Central Imóveis, perdeu também os dois jogos. Então, primeiro é um jogo de desesperados em termos de classificação. Até porque aí já temos o FF com 6, o Lois com 6 e a gráfica 3 de maio com 6. Então, quem perdeu hoje fica numa situação bastante complicada. Então, precisa da vitória o São Paulo, precisa da vitória o Central Imóveis. Para o Central Imóveis ganhar o jogo, tem que jogar mais do que vem jogando. O São Paulo tem uma equipe razoável, num nível assim médio, não é de ponta aqui para o torneio. Mas a gente percebe que também é uma equipe um pouco acima ainda da Central Imóveis. Mas fica uma expectativa realmente do Central Imóveis render mais, produzir mais, conseguir fazer um bom jogo. E é um jogo que tende a ser igual em termos de que os dois já perderam os dois primeiros jogos e que os dois precisam da vitória. Então, a expectativa e a gente espera que nós tenhamos uma grande partida entre a equipe do São Paulo e a equipe da Central Imóveis. Que quem perder, com certeza, terá muita dificuldade na sequência da competição. Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes de Indaial, Lojas Art, Farmácia Jader. Aqui você é especial. Grupo Unia Selvi, do caça material escolar completa para você. Imobiliária Mapa, Indamac, Máquinas e Ferramentas. Bússola do Vale, Guia de Produtos e Serviços Rápidos, Vank Eletro Domésticos. Lumenau Norte Shopping, Grupo FPL, Jornal do Médio Vale. Há 23 anos informando bem a comunidade. Somos patrocinadores da cobertura da JMV TV para o torneio de verão. Aproveitar esse espaçozinho, Roberto. Manter contato com nossos internautas. O Joel Luiz Alves, de Salto Veloso, mandando um abraço a todo mundo. Um abraço a ele também. E mais aqui, temos aqui o Jonas Ricardo Madruga, de Florianópolis. Boa noite a todos da grande transmissão do torneio de verão. Um grande abraço a todos que colaboram com essa fantástica competição de Neve Nacional e a toda a maravilhosa torcida dos cachorrões. A tabela de artilharia está errada. Conforme o tubuletino, o total de quatro gols e não três, como consta. Grato salsicha. Diz aqui que está errada a tabela, mas vamos ver depois. Isso aí, na verdade, tem que ser passado para a comissão organizadora. De princípio, pelo que eu sei, ele tem quatro gols também. Vidal. Pois não, fique à vontade então. Conversar com o Wagner. Está vindo aí o Wagner como reforço para a equipe de São Paulo, chegando hoje. As informações que você recebeu, como é que você está vendo esse campeonato? E vai entrar nesse time de que forma? Esse campeonato é importante para a equipe e hoje é vencer ou vencer, porque perdemos duas. Então temos que ganhar para manter, para tentar classificar ainda. Mas você está chegando hoje só? É, eu cheguei hoje, hoje de manhã, para poder ajudar a equipe aí, para conseguir classificação. Quais são as suas características? Você joga de quê? De pivô. Pivô. Goleador então, o negócio é fazer gol. Vem de ordem, Pedro. Poder ajudar a equipe fazendo gols, né? Vem de ordem. Você é adulto da equipe adulta? Sim, da equipe adulta. Tá bom. Tá aí o Wagner, pivô. Pera aí. Eu quero ouvir também o técnico, o Juliano, para saber realmente da vinda do Wagner, né? Eu sim. Ouvi. Conversar com o Juliano. O Juliano. A chegada do Wagner aí vem para te reforçar a equipe? Ajuda, ajuda, ajuda bastante, vem para somar. Eu acredito que eu tenho uma equipe forte, que não deu sorte nos dois primeiros jogos, mas que agora não pode mais errar. Tem que vencer, e vencer todos os três jogos, para poder classificar para a segunda fase. Ele vem de onde? Ele vem de Mogi das Cruzes, um atleta que eu já conheço, já trabalhou comigo. E pedi ele para poder ajudar. Tá certo, bom jogo. Muito bem. Temos, neste momento, o locutor oficial, o Gil, aqui do ginásio, relatando para o público presente, que diminuiu bastante para este último jogo. Apesar de amanhã ser domingo, praticamente ninguém terá compromisso, mas diminuiu bastante. Então, o Gil, para as pessoas que ainda estão aqui no ginásio, está relatando o nome e a ação dos jogadores de uma e de outra equipe, Central Imóveis, Floripa Têxtil e São Paulo Futebol Clube. Aliás, o São Paulo Futebol Clube tem também o patrocínio da HTR Transportes, São Paulo HTR. Praticamente tudo se encaminhando para que tenhamos o começo do jogo. Alguns fotógrafos e alguns repórteres ainda ali, pelo interior de quadra, você está vendo nas imagens da JMV TV. Jogadores do São Paulo ainda se cumprimentam lá pelo banco. Expectativa grande para este último jogo da noite. Estão ali os árbitros desta partida. Roberto. Está sendo, neste momento, feito sorteio, pois não, Pilo. Não, veja você aí, Vidal, esse Wagner não faz parte do grupo, nem do elenco. Quer dizer, foi buscado em outro time lá em São Paulo. É, pelo que eu tenho conhecimento, inclusive, Pilo, tem aí juvenis, sub-20 e os outros são todos, os adultos, buscados lá na região, lá de Mojimirim, por ali, entende? Então, não é a equipe de cima de São Paulo que jogou no Campeonato Paulista, são juvenis com a mescla de alguns jogadores lá da região. E a arbitragem é do Ernemir Corozola, o famoso Gaza e o João Antônio. Não. Não? Não. João Antônio. Ah, desculpa mesmo. Está certo. Olha lá. Desculpa. Olha lá o homem. Desculpa, é que eu vi aqui o João Antônio, achei que você estava equivocado e você está certo. Valeu, Vidal, valeu. Bola movimentada já está rolando aqui no piso de jogo do ginásio Sérgio Luiz Peters. Lateral que favorece a equipe do São Paulo, com a bola movimentada pelo Nenê. Já chegando lá pelo lado direito, onde assume o comando, o Raul. Voltou aqui para o Nenê, fugiu, foi no fundo, meteu na boca do gol. Chegou o atrasado jogador do São Paulo, o camisa número nove, o Garencha e a bola foi embora. Trabalhando a equipe da Central Imóveis, Floripa, Têcio, lá pelo fundo, sai o goleirão Luan. E a bola acabou batendo na defesa do São Paulo, ganhou o balinho de fundo, é escanteio, Daniel vai para a cobrança. Está só começando o último jogo da noitada deste sábado. Todos os jogos de hoje pela chave A. Bola movimentada pelo Meron, o Meron tentando um passe à frente, o jogador caiu. Arbitragem está dizendo que não houve nada em cima ali do dedo, apenas o lateral. É interessante porque a gente já havia marcado número e nome, né? E aí mudou tudo na equipe da Central Imóveis, vai ter alguma dificuldadezinha até para memorizar. Por exemplo, o número vinte e um era o Peixe, agora está com o dedo aqui no jogo. O Peixe nem veio, né? Ficou lá dando a sua nadada e tal, e talvez venha no próximo jogo. Foi tarrafiado. Opa, bola movimentada pela equipe do São Paulo. Trabalho do Felipe, camisa número dez que está no jogo. A bola voltou ali na defesa, domina Luan, sai jogando com o capitão. E o capitão é o Thiago. Chegou no Nenê, já soltando lá pelo lado direito. Felipe meteu no pivô, a bola voltou para o Thiago, meteu para o gol na hora H. O jogador da equipe da Central, que é o número onze, João. Quem tinha onze anteriormente era o Nazário, quase que eu falei Nazário. Olha o São Paulo, esse é o Garrincha, mas ele está devidamente marcado. A proteção é feita pelo Daniel. O Daniel é o único conservador da equipe da Central Floripa, porque manteve o número de jogos anteriores. Roberto, o Serginho, que é o técnico dos cachorrões, acompanhando de Itapema a nossa transmissão, manda mensagem. E vamos aqui, aproveitando aí o Rodoboy, o Pedro de Brusque, melhor jogador da Central Imóveis, Heron. Fique de olho nesse menino. O Heron também é outro jogador que tem aí um, como é que se diz, Roberto? Um marketing. É verdade, é. Um marketing em cima das atuações dele, o Heron. É bom jogador. É bom jogador, é bom jogador. Jogar com a número oito. Atenção! Quase, quase um gol contra. Mas o goleirão esperto, saiu bonito na bola, o Joel e acabou neutralizando uma jogada que se desenhava como muito própria para o São Paulo, hein? A pressão é toda do São Paulo, né? O São Paulo está em cima, já dispersou algumas oportunidades. O Senhor está em cima a tortações dele, o Yeh. Obrigado.